Música Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah Oh yeah Do qui tenho moni-guem, bud Sai daqui com essa tua bula Não é egris-hagritale Illuia Noi daqui福 veian iim, pur Noi 3 imitam, pur Tu cinchopai potua credito Essa mia fé é sa me, l'okura Final do vera fazer tudo Do qui tenho moni-guem? Sai daqui com essa tua bula Na igreja, il vera runter Noi daqui vestai nam, pur Parent se ven Ai futuro Tu cinchopai potua credito Esse mia fé é sa me, l'okura Final do vera fazer tudo A rotação completa do mundo Me deixo estaria em velocidade à luz Eu não tenho amigos que eu não me prejudica Roubando cena de alguém no place Agora a vez tem gringado Na próxima tenha cuidado Senão se arrependerá Aquilo que terá de cuidado Tudo que tenho município Sai daqui coesado a pula Na igreja gritale Ele é daqui deve tainam pula Agora isto se não é futuro Eu acho pai potua credite Nia feia sonelo Pura final não verá fatura Tudo que tenho município Sai daqui coesado a pula Na igreja gritale Ele é daqui deve tainam pula Agora isto se não é futuro Eu acho pai potua credite Nia feia sonelo Pura final não verá fatura Tchau 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 Obrigado.